E agora você sabe que o assunto é futebol aqui no TBC1, o Vila Nova está reabilitado na Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando em Recife no último sábado, a equipe colorada ganhou do Santa Cruz por 2 a 1 e está se recuperando aí na competição. O artilheiro Renan abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, após assistência de Alain Mineiro, que cruzou com precisão da esquerda. E o artilheiro Colorado subiu para fazer de cabeça. Vila Nova 1 a 0. No segundo tempo, o técnico estreante Márcio Fernandes tirou Renan e colocou Rafael Lucas, que na primeira oportunidade após falha de André, mandou para o gol. E contou com a falha do goleiro. 32 minutos, Vila 2 a 0. Quando tudo parecia tranquilo, o Santa Cruz descontou 2 minutos após o Vila marcar o segundo, com o gol de Vitor Rangel, que antecipou o zagueiro Adalberto numa bola cruzada da esquerda e fez de cabeça. Final de jogo no Arruda, em Recife. Vila Nova 2, Santa Cruz 1. E o Vila venceu e o Goiás joga esta noite aí pela Série A. Os comentários do futebol, claro, com o nosso comentarista aqui do TBC Esporte, Evandro Gomes. E o Vila Nova renasceu no Campeonato Brasileiro. Após a vitória diante do Santa Cruz, lá em Recife por 2 a 1, recuperando-se da derrota sofrida na estreia para o Ituano, também por 2 a 1 aqui em casa, renascem as esperanças do torcedor colorado em relação a uma classificação para a Série B do ano que vem. O Vila já ocupa a segunda colocação do grupo, enquanto Santa Cruz e Brusque estão parados com o ponto. O Brusque joga hoje, o Santa Cruz já cumpriu o seu papel. A partida do Vila foi muito boa. Destaque para o Alain Mineiro, que voltou muito bem. Destaque para o Dudu, para o Rafael Donato e para o Enam, artilheiro do time nesse campeonato brasileiro, que volta a marcar os gols tão necessários para o crescimento do Vila Nova dentro da competição. Eu acho que o Vila pega o embargo e vai para a Brusque no próximo final de semana para tentar já antecipar uma situação de classificação para a Série B do ano que vem. Hoje joga o Goiás em São Paulo contra o Corinthians. Jogo bastante complicado. Goiás voltou para a última posição, lanterna do campeonato brasileiro. E uma derrota será extremamente danosa às pretensões do Goiás de sair dessa zona de rebaixamento do campeonato brasileiro.